Música Isso é estampro sim! O uso de violência ou grave ameaça para forçar a prática de qualquer ato libidinoso é estampro em qualquer contexto, mesmo dentro de um relacionamento. Nós precisamos ficar atentos, a maior parte dos esflucros no nosso país é praticado por pessoas conhecidas e próximas da vítima, dentro de casa. O que dificulta ainda mais que a mulher peça ajuda. Mas é muito importante saber que esse tipo de conduta é violência doméstica e familiar. Você tem direito a medidas protetivas de urgência, a registrar a ocorrência policial contra o agressor para vê-lo responsabilizado criminalmente, além de atendimento imediato e interdisciplinar no SUS. Em caso de dúvidas, procure a Defensoria Pública. Música